Aquele jeito não vai, não, não, é estourar com ele A onça bebe água, a mãe toma café, como bebe garapa E eu já toma, toma pé, vem, vem, toma pé, pé, vem Dá pra ir pro chapinha, viu Eu não arredo pé, por isso eu tô doidão, e eu tô tomando pé, pé Vem, vem, toma pé, pé, bebo sem migué Eu não arredo, é do pé Que saudade dessa Paraíba maravilhosa de Sousa Nem que eu viesse de um dinossauro, mas eu vim tocar aqui hoje Por isso é que eu só tomo uma dor gelada Tem que tá gelada, tem que tá nevada Não pode espumar, por isso é que eu só tomo uma dor gelada Tem que tá gelada, tem que tá nevada Não pode espumar, por isso é que eu só tomo uma dor gelada Cadê o cavalinho do Noel? Dá um coice do menino, vai, dá um coice Por isso é que eu tô doido Toma pé, pé, vem, vem, toma pé, pé, bebo sem migué Eu não arredo, é do pé Por isso é que eu tô doido, toma pé, pé, vem, vem, toma pé É, bebo sem migué Vale, vai, 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 vai Quando eu abrir e fechar Para a banda Vamos chamar Sofriu Vamos chamar E cílio motos Eu quero ver Eu quero ver